E aí, bando de filho da... Hoje teremos a parte 2 de Rainbow Friends. E aí, galerinha, aqui a internet está ruim. Pou cara não me deixa pegar saco. O verde. O mais um pacote. Sai verde. Falta só 2 pacotes. Ganhemos o laranja. Sol morreu. Um fusível. Ai minha boaida. Meu Deus do céu.